Bom, e dois cidadãos russos que fugiram do serviço militar acabaram pedindo asilo lá nos Estados Unidos depois que eles chegaram ali de barco ao Alasca. O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou no mês passado aquela mobilização militar parcial para a guerra de Moscou na Ucrânia. Dezenas de militares, de homens, conseguiram fugir para o exterior para evitar de serem recrutados. Essa mobilização de Vladimir Putin tem sido um dos movimentos mais impopulares de Moscou, provocou protestos em várias cidades e regiões do país. A embaixada russa em Washington está ciente do caso e planeja ter uma conversa agora com esses dois cidadãos em breve e tentar entender exatamente essa fuga para os Estados Unidos. A gente depois vai falar mais também sobre esse assunto.